Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo em mim Coração vagabundo Coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim O que quer guardar o mundo em mim Coração vagabundo Coração vagabundo Coração vagabundo Aplausos Aplausos Aplausos